Olá pessoal tudo bem com vocês então gente eu vou bater uma massa aqui eu tenho ela lá no meu canal mas tem muitas pessoas que estão me pedindo essa massa né de novo eu falo gente eu tenho essa massa lá não mas faz esse vídeo com essa massa mostra aí eu não é ela mais recente né nova lá no canal então gente eu resolvi né como já bati uma massa nem lavei o bol e que não precisa né que vou bater outra agora para vocês verem e essa massa pessoal ela é maravilhosa é uma massa nossa é incrível é posso dizer assim a massa que mudou a minha vida entendeu então eu vou mostrar vocês aqui como eu faço a minha massa profissional que eu trabalho com ela serve para cupcake tá bom para bolo né de festa que nem eu faço aqui né então já vou começar mostrando os meus primeiros ingredientes pessoal aqui ó temos seis ovos é uma massa que você bate tudo junto uma xícara de açúcar são duas xícaras tá de 240 ml duas xícaras de açúcar e agora vai aqui cinco xícaras de farinha de trigo tá gente não pode ser aquela xícara é que passa não tem que ser rente tá bom então tem que ser com muita calma ela tem que ser rente aqui nessa nessa xícara de 240 ml mais um pouquinho então são cinco xícaras essa massa aqui gente é muito boa nossa vocês vão achar né duas vocês vão achar assim nossa bater tudo junto mas depois vocês vão ver a consistência dessa massa 3 a gente pode usar a farinha de trigo que você achar melhor tá eu uso essa porque eu gosto muito dessa deixa eu vou pegar o outro tá completar 5 e aqui eu tenho 60 ml de óleo 60 ml de óleo aqui eu tenho e pegar uma colher aqui duas colheres de sopa de leite em pó uma xícara de água de 240 ml mas só que são duas xícaras tá colocando aqui 240 ml e aqui nós temos emulsificante tá bom uma duas colheres de sopa duas colheres de sopa não tão cheio mas chega e aqui vem o pulo do gato aqui nós temos o sabor de coco branco para sorvete e sobremesa tá bom vende aí em lojas de festa e nós temos uma colher de sopa tá bom esse bolo vai ficar com sabor de coco bom e aí a gente vai fazer o que tirar aqui do bol e dá uma mexidinha eu já tinha usado essa colher dá uma mexidinha nesses ingredientes parece que não vai dar em nada né mas vai ficar um bolo maravilhoso vocês vão ver depois dele assado aí eu vou trazer para vocês quando ele tiver tiver assadinho então vamos aqui ligar a batedeira e aqui vai ficar oito minutos oito minutos batendo aí vocês vão ver como essa massa rende vai dobrar de volume daqui a pouco eu volto então gente olha como é que a massa rendeu então a gente vamos olha só que massa bonita então a gente temos aqui o finalizar né com uma tampinha de fermento químico né para bolo e aqui é uma colher de sopa cheia tá essa tampinha aqui do próprio potinho então a gente vamos misturar levemente tá misturar levemente olha como essa massa rendeu gente gente olha como ficou essa massa né quem olha assim né que a gente começa a misturar as coisas aí não vai dar certo olha essa massa que massa linda olha olha como ela rende essa medida esses ingredientes que eu passei aí para vocês essa massa é maravilhosa gente essa massa aqui sabe meus clientes gosta muito então eu vou levar vocês pra lá que eu vou colocar essa massa na forma que meu forno já tá aquecendo tá vendo bati a primeira massa que nem eu falei pra vocês e coloquei aqui nesse tabuleiro esse tabuleiro gente dá pra 80 fatias tá ele é 40 por 30 e dou dá pra 80 fatias olha que massa linda que maravilha de massa então esse tabuleiro aqui ele é retangular o forno já tá pré aquecendo ele vai pro forno então como o bolo essa forma esse tabuleiro ela tem 10 de altura tá então como é muita massa demora um pouquinho assar e quando for os minutos exato quando eu trazer esse bolo assadinho eu falo pra vocês direitinho quanto quanto tempo ficou geralmente ele leva aí geralmente ele leva aí 70 minutos 65 a 70 olha aí gente que massa maravilhosa pra quem trabalha pra quem trabalha com bolo pra quem gosta de fazer bolo de pote né cupcake pode trabalhar com essa massa tranquila que vai dar vários cupcake porque ela rende bastante tá bom essa massa aqui é ouro tá gente então aí eu tô passando pra você a minha massa que eu trabalho aí a gente vai dar uma batidinha pra sair do ar e leva pro forno quando tiver prontinho eu trago assadinho eu trago pra vocês olá pessoal de volta aqui com a minha massinha assada né bem estruturada acabei de tirar do forno tá bem quentinha olha como ela cresceu bem porque essa forma tem 10 de altura é 40 de comprimento e largura 32 tá bom dá pra 80 fatias bem generosa aí pessoal como essa massa é super fofinha vocês pode fazer bolo de pote cupcake né e bolo mesmo pra festa pra aniversário espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa seu joinha quem não inscrito no canal se inscreva no canal me dá essa força não pule o comercial dos vídeos tá bom pessoal toca no sininho da notificação pra que vocês venha receber vídeos no canal para que vocês venham receber vídeos novos quando colocar lá no meu cantinho então ficam todos com deus até o próximo vídeo se deus quiser tchau beijo no coração 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 beijo no coração